Existem vários debates, Adriano, quanto a essa limitação de potência, se pode ou não pode também ter um aceleradorzinho de dedo para ajudar nesse deslocamento diário. Existe aí uma questão que está vindo muito forte quanto à potência da bicicleta, quando em casos de ciclologística, inclusive acho que é algo que a gente pode discutir daqui a pouquinho, que é as bicicletas sendo utilizadas para serviços e trabalhos e logística nas ruas. Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Esse episódio foi produzido com o Beluz. E aí, pessoal, beleza? Como é que nós estamos hoje? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Transportar é Preciso. Já passamos um número de podcasts que realmente está trazendo muita colaboração para a discussão de transportes, principalmente, não que é exclusivamente, mas a discussão de mobilidade tem ganhado um espaço muito grande aqui no nosso podcast por causa da retomada, né, pessoal? Retomada, vários setores estão retomando e as cidades estão voltando, voltando naquele caos que a gente estava acostumado, infelizmente, está voltando desse jeito. Então, a gente está dando uma atenção aqui no nosso podcast para falar sobre mobilidade. E uma coisa que é importante a gente entender, um conceito que é crescente, que estava realmente muito, crescendo muito no pré-pandemia, e eu acreditava muito que ele seria mais utilizado no momento pandêmico, e ia ajudar a gente a dar uma revisada na nossa forma de fazer o nosso transporte, é a questão da micromobilidade, né? Bicicletas, patinetes, né? A gente já tem alguns episódios sobre questões de uso de eletricidade, no nosso transporte nas cidades, mas hoje eu quero falar especificamente a respeito das bicicletas elétricas. E para falar disso, né, desses serviços de possibilidades de bicicletas, né, de sharing disso, eu vou conversar aqui com o Gabriel Arcon, que é CEO da eMovim. Olá, Gabriel, tudo bem? Como é que você está? Fala, Adriano, tudo bom? Grande prazer estar aqui com você e com toda a sua audiência. Vai ser excelente papo aqui. Eu queria que você fizesse uma apresentação da eMovim. Quem que é a eMovim, né? Como é que é esse modelo de negócio de vocês? Que aí o pessoal entendendo o que que é a eMovim, a gente consegue dar um start mesmo aqui na nossa discussão de micromobilidade. A eMovim nasceu com um problema que eu tinha de deslocamento de casa do trabalho. Há sete anos atrás, em 2014, eu trabalhava no mercado financeiro, e eu morava a cinco quilômetros do meu trabalho. Eu moro aqui em Moema, o meu escritório ficava lá na rua Brasil, Avenida Brasil, mais ou menos cinco quilômetros aqui de casa, e voltava todo dia de carro. Então, eu saí de casa, oito e meia da manhã, mais ou menos, só que eu não sabia se ia chegar em meia hora ou em uma hora no escritório. Aquela imprevisibilidade típica de todo o paulistano. E chegava lá, e a Ana gastava uma fortuna no estacionamento, gastava, se não me engano, 320 reais de estacionamento, gastava com gasolina e tal, para andar cinco quilômetros. Depois de um bom tempo aí, pensando, cara, preciso repensar a forma com que eu vou, eu tenho uma bicicleta, tinha uma bicicleta na época, uma bike mecânica, eu falei, quer saber? Vou começar de bicicleta para o escritório todos os dias. Pois bem, peguei a bike, encarei lá e tal, cheguei em 25, 26 minutos, para ir e 26 minutos para voltar. Assim, tempo cravado, né? Só que aí, conforme o tempo foi passando, isso, se não me engano, era na época do inverno, conforme o verão foi chegando, com o verão, o calor, e aí eu comecei a chegar suado no escritório. Aquela beleza. Então, eu tinha que levar uma roupinha, uma toalha, tomar um banho no escritório e tal. E todo o tempo que eu ganhava no trânsito, depois eu gastava para tomar o banho, enfim, para ficar limpo aí para o dia de trabalho. Permaneci, acho que nessa rotina, durante um mês, um mês e meio, mais ou menos. Eu falei, cara, tem que ter alguma forma mais inteligente que eu não precise ir lá e tomar banho, né? Baixa aquela preguiça, né? Às vezes eu até pensei, meu, putz, será que eu vou de carro, né? Volto atrás ou não e tal. E aí, conheci uma bike elétrica. Descobri que tinha uma loja de bike elétrica aqui pertinho de casa. Fiz um test drive e me apaixonei, assim, quase que à primeira vista. No dia seguinte, fui de bike elétrica e tal, roupa formal, né? Na época o pessoal usava mais roupa social e tal. Fui para o escritório de bike elétrica. Cheguei em 20 minutos, mais ou menos, no escritório. Sequinho, né? Estava um dia, calorei e tal, cheguei totalmente seco e consegui, assim, cumpri com todos os meus objetivos, né? Ou seja, não gastei dinheiro com estacionamento, gasolina. Consegui chegar no meu compromisso totalmente zerado, né? E totalmente sustentável, né? Você emitiu um pingo de CO2 aí na atmosfera. E aí, esse negócio de bike elétrica começou a ficar na minha cabeça. Cara, esse negócio aqui resolveu totalmente o meu problema de mobilidade do dia a dia. E aí, a turma do escritório começou a fazer test drive, né? Pouquíssimas pessoas já tinham andar de bike elétrica. Até hoje, tá? Pouquíssimas pessoas já tinham andar de bike elétrica. Acho que uma das nossas... Já falar um pouquinho mais para frente sobre o nosso desafio. Um deles, acho que com certeza, é mostrar para as pessoas o que é uma bike elétrica. Mas a turma começou, a turma do escritório começou a fazer test drive no estacionamento lá do escritório. E todo mundo falando, cara, isso aqui resolve o meu problema de mobilidade urbana também. Aí, eu falei, eu comecei a pensar, sempre tive uma veia muito empreendedora. Eu falei, cara, isso aqui tem oportunidade. Comecei a pesquisar, mundo afora, o que já existia relacionado à bicicleta elétrica. Assim, pouquíssimas iniciativas, né? Fora a venda das bicicletas. E aí, depois de um tempo, adoro uma planilha, adoro modelar coisas. A gente montou a E-Moving, que a gente considera que é a primeira empresa no mundo a fazer assinatura mensal de bike elétrica. Perfeito. Então, o modelo de negócios da E-Moving é assinatura de bicicletas elétricas. Exatamente. Nosso modelo, a gente compra o ativo com um excelente custo, um ativo que não vai dar problema. Ou seja, é um bom, bonito e barato. Porque a gente quer, sim, oferecer para o nosso cliente um excelente custo de assinatura. Com baixíssima dor de cabeça. Aliás, todas as dores de cabeça, quando você aluga um ativo, você quer repassar a dor de cabeça para a pessoa que alugou para você. Isso que você faz quando você aluga o carro ou quando você aluga o equipamento. Então, toda a manutenção fica por conta da E-Moving. E aí, o nosso cliente fica com a bicicleta o tempo inteiro com ele, como se a bike realmente fosse dele. Nos paga uma mensalidade. Hoje, uma mensalidade está a partir de R$250,00 por mês. Mais barato que o estacionamento, né? Muito mais barato que o estacionamento. Mais barato que o transporte público, inclusive. Se a gente considerar R$8,00 para ir voltar, R$8,80. R$9,00 arredondando para ir voltar. Multiplica por R$30,00. A gente está mais barato do que o transporte público. E aí, o cliente tem a bike o tempo inteiro para ele. Não só para ir para a empresa, onde ele trabalha, mas para ir na academia, para pegar filho na escola. A gente aluga cadeirinha de criança. Então, a gente tem muito pai. Eu sou o pai que leva meu filho na escola todo dia de manhãzinha. Já vira um evento e já corta toda aquela fila de carros que existe. Esse é mais ou menos o uso. É o modal para o seu dia a dia, para você realmente substituir o seu carro para curtas e médias distâncias. Que bacana isso, Paulo. Porque o serviço de assinatura é muito interessante porque ele resolve alguns problemas. Você contou a sua história. Você contou, acho que a trilha de curva de aprendizado de alguém que quer ser ambientalmente correto. E não quer ser um cara chato. Porque é incrível. As pessoas querem ser ambientalmente corretas e querem cobrar dos outros. Tem que ter atitude, né, meu? O pessoal quer ser ecologicamente correto, mas quer cobrar do governo. Quer cobrar de não sei quem. Cara, é maluquice isso. É uma atitude. Você mostrou a curva de aprendizado. Não é só comprar uma bicicleta, né? Não é só pegar a bicicleta, comprar e eu vou sair pedalando. Tem um problema do clima, né? Muitos países do mundo, o pessoal gosta, quando eu encontro o pessoal da bicicleta, o pessoal gosta muito de falar da Europa. Pô, mas a gente não tem o clima da Europa, né, minha amiga? Que é um solão dos infernos. Ah, mas lá é um frio desgraçado também, né? Então tem os dois extremos. É interessante porque a bicicleta elétrica, ela vai realmente resolver a questão de você não ter esse desafio de ter que, por exemplo, trabalhar no lugar onde tem que ter um vestuário. Porque, por exemplo, você só conseguia chegar no seu emprego, trocar de roupa, tomar um banho, porque havia uma infraestrutura. Tem muitas empresas que a gente não encontra essa infraestrutura, né? Então a bicicleta elétrica, ela, de certa forma, resolve isso. E que nem você falou, a questão do carbônio. Mas a empresa também precisa oferecer uma certa infraestrutura, né? Por exemplo, a manutenção, troca de bateria, recargas, né? Por exemplo, a recarga pode ser feita em qualquer tomada. Então é bem prático isso. Exato. Na verdade, a empresa só precisa... O prédio que a pessoa trabalha precisa ter só um estacionamento, né? Hoje em dia, 99% dos estacionamentos aceitam bicicleta. Já melhorou muito de sete anos que a Immuble existe pra cá. Hoje, praticamente, eu nunca mais fui em nenhum prédio comercial que não houvesse a possibilidade de parar uma bicicleta. E quando o usuário chega no seu compromisso, né? Não precisa ser necessariamente em todos os pontos de parada a carregar bicicleta, tá? Hoje, uma bike elétrica tem uma autonomia próxima aí de 25 a 30 quilômetros, tá? Dependendo do trajeto. Então, normalmente, os nossos clientes chegam no final do dia em casa, destaca a bateria. A bateria é quase um pouquinho maior que esse copo, tá? Deve ser um pouquinho mais... Pesa aí seus dois quilos e meio. Você destaca essa bateria e carrega a bicicleta, a bateria, em qualquer tomada. Então é como se estivesse carregando o seu notebook, o seu celular durante a noite. Não precisa ter uma tomada perto da bicicleta. Ele leva a bateria e carrega a bateria lá na... Por exemplo, ele mora num prédio e deixa a bicicleta no térreo, no bicicletário, na própria garagem do carro dele. Nas garagens não tem bateria. Na própria bateria. Exato. Nas garagens, é muito difícil ter tomada nas garagens, né? No meu prédio, por exemplo, onde eu moro, não existe uma tomada para recarga ainda. Então, as pessoas tiram a bateria e carregam em casa. E assim, é super plug and play, assim, é extremamente fácil de você colocar e retirar e carregar em qualquer tomada. E outra coisa, você falou que os planos são de mensalidade. Ah, vocês têm um interesse, uma coisa, por exemplo, de deixar as bicicletas disponíveis para a pessoa pegar na rua? Ou não? Ela tem os pontos que ela pega a bicicleta, entrega a bicicleta, por exemplo, assinaturas para passar um dia usando a bicicleta. Isso daí ainda é possível ou está no plano de vocês isso daí para facilitar mais ainda a mobilidade? É uma ótima pergunta. Hoje, a E-Movem faz assinaturas sempre mensais. A gente não tem aluguéis por curtíssimo período, a não ser que seja um grande evento, uma empresa quer fazer evento. Vou dar um exemplo aqui, né? Sempre que tem a Fórmula 1, Interlagos, tem shows Interlagos, por exemplo, as empresas, as produtoras acabam alugando as nossas bicicletas para se locomoverem durante a pré-produção desses eventos. Então, imagine o cara que é produtor, o cara vai andar uns 10 quilômetros todo dia para ir de um ponto para o outro todos os dias. Então, eles acabam alugando um pool de bikes para a turma da produção poder utilizá-las aí nesse setup inicial. Mas a nossa empresa hoje é focada sempre no mensal. A gente não aluga por hora e nem por dia. Mas a gente tem muitos prédios corporativos, alguns hotéis, espaço de co-working, que alugam as bicicletas, alugam, sei lá, 10 bikes, e deixam elas disponíveis para que os hóspedes dos hotéis usem por hora, que os usuários do espaço de co-working possam também utilizar por hora, cobrando ou não nessas pessoas. Então, no final do dia, o hotel me paga uma mensalidade e ele pode repassar ou não essa cobrança para o seu hóspede ou para a pessoa que quiser utilizar. Uma coisa que eu falo aqui no podcast, e falo muito quando eu participo de audiências públicas sobre transporte, é que muitas pessoas caem no erro de falar assim, escolhe um modo de transporte e falam, esse modo é o que vai resolver o problema da cidade. Então, tem o pessoal que ama o metrô e fala, tem que ir para o metrô. Tem o pessoal da bicicleta, tem que ser bicicleta, tal. E eu acredito muito na complementariedade dos modos de transporte. O que seria interessante? O cara pegar uma estação de metrô perto da casa dele, parar na estação mais próxima do local de trabalho dele e complementar aquilo, tipo uma last mile, uma última milha. Nós tivemos um movimento interessante em Brasil, principalmente em São Paulo, nessa região sul aí, nessa região, da questão dos patinetes elétricos que buscaram atender esse último quilômetro. Como você enxerga os patinetes em relação à bicicleta? Eles seriam concorrentes? Eles seriam complementares? Como é que você vê esse movimento que aconteceu em São Paulo dos patinetes e como que a bicicleta poderia, de repente, substituir o patinete? Ela traria uma questão de transporte com mais segurança? Como você falou, poder levar o filho para a escola já é um grande diferencial em relação ao patinete. Bom, primeiramente, Adriano, eu concordo totalmente com o seu posicionamento de que é necessário, obrigatório, existir essa intermodalidade urbana. Então, não é porque a gente tem um business de assinatura mensal de bike elétrica e que você vai usar a bicicleta elétrica, faça chuva, faça sol, seja para andar 30 quilômetros ou 1 quilômetro. A gente é a favor, justamente, dessa complementariedade onde, ah, hoje a minha reunião é a 10 quilômetros, é 15 quilômetros da minha casa, eu vou ver qual é o transporte mais adequado para fazer isso. A gente costuma ser muito sincero com os nossos clientes. Se a pessoa, por exemplo, mora, sei lá, na Zona Leste de São Paulo e trabalha aqui na Vila Olímpia, a gente já fala na lata, cara, é bem provável que no primeiro dia você vai fazer isso de bicicleta, mas é complicado, né? Não existe tanta ciclovia que ligue uma região muito longe de São Paulo, acaba sendo, o risco de você fazer isso acaba sendo um pouco maior. Então, a gente é muito sincero com os nossos clientes e aconselhá-los de que, putz, ah, meu, vê aí se realmente a bike é a melhor forma de você fazer esse trajeto. Mas existe um dado aqui em São Paulo que a distância média que o palestrano percorre de casa para o trabalho todos os dias é de 7,8 quilômetros. Ou seja, é uma distância totalmente bicicletável. E se tratando de bike elétrica, mais ainda. Então, não é que as pessoas moram longe, é que as pessoas demoram muito tempo no trânsito. Então, se cada um se conscientizar e utilizar o transporte mais adequado para você, acho que essa pessoa, primeiramente, vai ganhar qualidade de vida porque ela vai chegar mais rápido, vai ter menos custo e vai fazer um bem aí para o nosso meio ambiente. Mas também vai deixar espaço nas ruas para que as pessoas utilizem aí os carros para quem realmente precisa do carro ou ônibus para quem realmente precisa do ônibus. Essa questão do patinete espalhado na cidade de São Paulo, no começo da nossa empresa, a gente meio que tomou será que esse modelo de negócio vai ser algo que vai nos ameaçar? Mas, no final do dia, isso ajudou demais a nossa empresa porque ajudou a culturar esse negócio de micromobilidade elétrica. Então, mais pessoas utilizaram patinete, mais pessoas utilizaram as bicicletas que ficaram espalhadas também, as próprias bikes do Itaú super ajudam o nosso negócio porque as pessoas testam esses modais, adoram andar de bicicleta e de patinete nas ciclovias espalhadas em São Paulo. Aliás, a cidade de São Paulo hoje está com 699 quilômetros e deve chegar no final do ano com quase mil quilômetros de ciclovia. Para a gente, isso é maravilhoso. Então, isso aí ajuda a culturar cada vez mais novos usuários e aí as pessoas pensam, putz, legal, agora eu quero uma bike ou um patinete, eu quero um modal que, no meu dia a dia, não quero contar com a sorte, entre aspas, de encontrar a bicicleta ou o patinete na rua. Aliás, os patinetes hoje não estão mais presentes aqui no São Paulo, pode ser que apareça algum dia de novo, mas hoje não estão mais. Então, a solução de você ter um modal com o seu tempo inteiro, né? 24 horas, você vai acordar de manhã, você não precisa se preocupar se está com bateria, se está disponível. Está à disposição de você. Está à disposição, o pneu está cheinho, porque você deixou o pneu cheio, enfim, está em ordem, para você não ter nenhuma surpresa para fazer o seu deslocamento diário. Você falou que São Paulo está chegando quase a mil quilômetros de ciclovia, Brasília é uma outra cidade também que tem muita ciclovia, eu acredito que eles devem estar chegando a 1.200 quilômetros também de ciclovias, mas é aquilo, tem distâncias, como você falou a questão, não é que o cara mora longe porque ele fica muito tempo preso no trânsito, mas distâncias maiores, a demanda pelo transporte elétrico faz com que você torne viável essas ciclovias, não adianta, até mesmo você falou, o cara mora muito longe, mas o elétrico ajuda o cara a ganhar aquele tempo que ele vai ficar pedalando, porque eu acho super legal, mas eu não me imagino pedalando de terno para ir para o trabalho, alguma coisa assim do gênero, então a bicicleta elétrica resolve esse problema e traz mais segurança. E por falar em segurança, quando a gente fala em transporte, a gente fala muito do governo federal, políticas públicas, quando a gente fala em política pública, a gente fala muito de governo federal e a gente esquece que é uma competência das prefeituras. Como é que você está sentindo as questões, os desafios regulatórios? Como é que está a recepção do poder público a respeito das bicicletas, a questão da empresa ser de certa forma? Porque, por exemplo, o patinete foi fortemente criticado na questão de segurança, aquelas coisas todas. Como é que é a questão relacionada à regulação hoje das bicicletas elétricas? Você vê que está tendo avanços e se tem algum retrocesso, se você puder sinalizar para a gente o que poderia ser melhorado, regulatoriamente falando. Bom, hoje as bikes elétricas estão totalmente regulamentadas, que estão no DETRAN, no CONTRAN, na verdade, que é o órgão federal. Hoje a potência máxima que as bicicletas são permitidas são de 350 watts de potência com uma velocidade máxima de 25 km por hora. Então, esse é o primeiro filtro, vamos dizer assim, para que você... E a pessoa precisa pedalar para acionar o motor e assim a bicicleta, o que eu chamo de pedelec, o famoso pedal assistido, na qual a pessoa pedala, a bike vê que você está em movimento, aciona o motor e aí ela vai te levar com o mínimo esforço. Existem vários debates, Adriano, quanto a essa limitação de potência, se pode ou não pode também ter um aceleradorzinho de dedo para ajudar nesse deslocamento diário. Existe aí uma questão que está vindo muito forte quanto à potência da bicicleta quando em casos de ciclologística, inclusive acho que é algo que a gente pode discutir daqui a pouquinho, que é as bicicletas sendo utilizadas para serviços e trabalhos e logística nas ruas, mas a minha percepção é que está se encaminhando, o governo federal acabou de anunciar uma pequena redução mais importante do IPI para motores elétricos relacionados a alguns componentes relacionados à bicicleta, então deve diminuir um pouco o nosso custo do nosso equipamento, que até então, hoje em dia, 99,9% das bicicletas são importadas da China, montadas ou desmontadas, mas a grande maioria das peças vem da China. Então, quando ela desembarca aqui no Brasil e é oferecida para o consumidor final, ela chega aí com pelo menos 50% de imposto. Então, concluindo, existem avanços, sim, que estão ocorrendo e a gente está muito animado para esses próximos meses barra anos onde as bicicletas vão ser cada vez mais utilizadas e a nossa impressão é que vão ser cada vez mais incentivadas não só pelos governos, pelas prefeituras, mas também pelas empresas do Brasil inteiro. Isso, e você tocou justamente no ponto que eu queria falar na sequência, porque, assim, quando, parece que assim, quando envolve o uso profissional, por exemplo, de entregas, vamos falar das empresas de entregas, de aplicativos de delivery, parece que o assunto vai bem na hora que mistura com o aplicativo de delivery é o pessoal começar a odiar o negócio, é incrível, então todo mundo achava o patinete legal, as empresas começaram a usar o patinete, todo mundo começou a falar mal do patinete, que traz riscos, por isso que eu perguntei a questão da regulação. Você vê que há um horizonte para que essas empresas de entregas acabem migrando, que o patinete acabou que sumiu um pouco com outros problemas também, nós tivemos problemas de utilização de empresas. É, patinete, vão haver outras questões, só botando parênteses na tua pergunta. Assim, primeiro, segurança, qualquer pedrinha na frente de um patinete, o usuário, assim, vai para o chão. Todo mundo, eu conheço vários casos de pessoas que se arrebentaram na rua, meu, com um buraquinho que estava na frente, o cara não viu o pufo ficar no chão, se arrebentou. Vários casos. Outra coisa, quando você tem um pequeno desnível com o patinete, você já não consegue utilizar. Então, o patinete é muito bom em ambientes totalmente controlados, onde o nosso, onde o solo, né, é bem lisinho, é plano, e, enfim, não existe nenhuma barreira na frente. Era para a última milha mesmo. O patinete seria para aquela última milha mesmo. Seria para... E a última milha, assim, excelente, né? A última milha, plana e sem buraco na frente. Eu tenho aqui um protótipo que a gente montou no passo, chama Bikenet. É um patinete com uma roda de aro 20, né? Que eu uso, assim, puta, para quando são compromissos muito próximos e tal, eu adoro, porque, putz, meu, putz, eu chego rapidinho e tal, e, assim, e eu consigo passar por buracos, eu me sinto confortável. Um patinete, experimenta tirar uma mão do patinete e dar uma coçadinha na cabeça e botar de novo. Então, hoje, as bicicletas, elas precisam atender esse máximo de velocidade. Vocês têm esse controle todo para que elas não tragam nenhum tipo de perigo para o usuário. E você vê um horizonte para que empresas comecem a usar mais isso do que, por exemplo, o patinete, do que o próprio carro, do que para fazer entregas. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Hoje, as grandes empresas de last mile e de entregas que existem nas grandes cidades já estão usando as bicicletas e as bikes elétricas, cargueiras, se possivelmente, vão ser o futuro para essa última milha, essas últimas duas milhas. Então, empresas de logística, grandes varejistas, o que eles fazem? Normalmente, eles entregam uma grande quantidade de carga em CDs espalhados pela cidade e aí, esse CD que atende possivelmente 4 ou 5 quilômetros de raio, essa última milha é feita com as bicicletas elétricas. Primeira coisa, você acaba ganhando agilidade. Segunda coisa, para fazer essa entrega de bicicleta comum, cara, haja perna, haja muscular, haja preparo físico, eu conheço várias empresas de entrega, aqui em São Paulo existem várias, na quais os entregadores andam 80, 70 quilômetros por dia, são atletas praticamente, esses caras realmente são um dos grandes atletas. Então, as bikes elétricas, além de tudo, acabam sendo totalmente inclusivas. A gente tem vários casos, indo mais para o lado pessoa física mesmo, de uso diário, para ir voltar de casa para o trabalho, para o deslocamento diário, na quais médicos receitaram para os seus pacientes que têm algum problema cardíaco, algum problema ortopédico, o uso da bicicleta para suprir a necessidade de você usar uma bicicleta mecânica. Então, a bike elétrica está vindo aí no momento, e ela está vindo cada vez mais sofisticada. Tenho certeza que daqui a um ano, a bicicleta que vai ser utilizada para a ciclologística vai ser um modelo muito mais parrudo, muito mais potente, muito mais adequado para o uso de fazer essa entrega, esse last mile, como você bem disse. Show, incrível isso. Eu lembro que, por exemplo, muitas cidades, o centro da cidade proíbe a entrega de caminhão, entrada de caminhões em determinados horários. Então, eu vi quem foi o grande precursor disso, como sempre, a Coca-Cola, e eu comecei a ver nos centros da cidade aquelas motinhas carregando poucas unidades de Coca-Cola, entregando em bares, restaurantes, e justamente dentro dessa loja, você falou, eles tinham ali uns galpõezinhos nos centros das cidades que eles lotavam de mercadoria e faziam as entregas, que aí, de repente, é o caminho, é o futuro mesmo a gente fazer isso com a bicicleta elétrica que dá um ganho e ainda conta para a empresa a questão do carbono. Sobre essa questão do uso do carbono, a pergunta aqui, por exemplo, eu quero, eu tenho uma empresa e eu quero incentivar meus funcionários, que nem você falou, eu coloco lá bicicletas elétricas à disposição da minha empresa para os meus funcionários e tal. Eu consigo fazer a conta da pegada do carbono da bicicleta? Como é que é essa conta para eu saber quanto que a minha empresa está economizando de carbono quando eu uso uma bicicleta elétrica? Por exemplo, como é que funciona essa lógica para as empresas fazerem esse cálculo? Até as pessoas que querem, de repente, que estão nos ouvindo, falam assim, eu quero usar coisas elétricas para reduzir carbono. E como é que funciona essa conta para eu saber quanto de carbono eu estou economizando? A gente já tem algumas empresas aqui na Emoving onde os seus funcionários, todas as bicicletas já têm um GPS, um IoT, na qual a gente consegue ver em tempo real a soma, o quanto que as pessoas estão andando em tempo real, ou seja, quanto que a soma das quilometragens estão andando. E a gente está em processo com uma das nossas clientes, a gente deve soltar isso daqui a uma ou duas semanas, onde no site deles vai ter um reloginho que vai mostrar ele rodando aí ao vivo quanto que as pessoas estão andando e a gente vai converter isso em carbono. Existe uma métrica aí onde a empresa faz uma pesquisa, né? Putz, a pessoa que está usando a bicicleta elétrica utilizava qual moda antes? Era uma moto, era um carro, era um transporte público? A gente pega uma média dessa não emissão de CO2, né? Joga isso para quantos quilômetros a turma toda está andando e a gente consegue fazer aí uma simulação de quanto de CO2 está sendo deixado de emitir na atmosfera ao vivo no site para todo mundo ver, né? Isso aí é muito legal. E aí, o próximo passo disso e a nossa empresa já está se mexendo, é como que a gente consegue gerar crédito de carbono com essa não geração de CO2 na atmosfera. É um assunto que está engatinhando, está começando, mas eu tenho certeza que vai gerar muito impacto, muitas empresas vão se interessar por isso, por essa não emissão de CO2 e com isso acabar aí compensando possíveis emissões que elas possam jogar aí na atmosfera. Então, é um assunto que está começando, vai ferver cada vez mais e a gente está postando aí muita ficha nesse negócio aí. Que legal, cara, sensacional aí, meio que vamos fazer, estamos fazendo o episódio nosso, já tem meio que um spoiler aí de uma novidade que a Airmovie está trazendo, é um senhor diferencial, vocês já fazem o quê? Para você ter uma ideia, Adriano, um quilômetro de um carro pequeno gera 130 gramas de CO2 na atmosfera, de um quilômetro ou 130 gramas, ou se a pessoa anda 10 quilômetros por dia, já dá aí um quilo vezes dois, porque ela vai e volta, já dá dois quilos vezes 30, dá 60 quilos de CO2, 60 vezes 12, dá quase, sei lá, 800 quilos de CO2 por ano que a pessoa emite de CO2 porque ela usa o carro para ir e voltar, para uma distância curta. imagina se todo mundo pudesse ter essa, porque as pessoas não sabem, as pessoas não fazem ideia do que é um quilo de CO2. Um outro dado incrível, você sabe que essas motos, essas CGs da vida, essas motos 125 cilindradas, elas emitem mais CO2 que um Jeep, que um carro de grande porte. Uma moto que anda 50 quilômetros por dia, ela emite no final do ano 1.3 toneladas de CO2. caramba. Então, essa troca da mobilidade a combustão por mobilidade elétrica e a emovem, Adriano, a gente já está vendo também em outros modais, também até um spoiler que a gente está dando aqui, a gente está vendo para outros modais com performance um pouco melhor, totalmente regulamentado também, mas que vai também ajudar bastante as empresas a economizar dinheiro nas manutenções e principalmente na não emissão de CO2 na atmosféria, isso vai ser bem legal. Eu já ia, a pergunta que eu ia fazer agora, você já está fazendo, que eu ia perguntar justamente a questão do que, nós estamos caminhando infelizmente para o final do nosso bate-papo, mas eu ia perguntar justamente os próximos passos da Imovem, o que vocês estão vendo para o mercado, então você já deu uma antecipada de algumas coisas, consegue antecipar mais alguma coisa para a gente, Gabriel? A gente está sempre olhando em mercados mais avançados do que o nosso, para você ter uma ideia, na Europa, 50% do mercado de bicicleta já são elétricos, a cada 10 bikes vendidas na Europa, 5 já são elétricas, aqui no Brasil, 1% do mercado é de elétrica ainda, ou seja, a gente tem uma curva ainda de, óbvio que a gente não vai comparar a cultura e os costumes do mercado europeu com o mercado brasileiro, mas... Mas o custo impacta, né, Gabriel? O custo de uma bicicleta elétrica é grande, né? Aqui no Brasil, como você falou, tem muito imposto, IPI e tal, essas coisas. É, mas o custo de uma bike elétrica na Europa está em 1.500 euros, mais ou menos, é uma bike boa. Aqui no Brasil, uma bike boa está na casa de 8 mil reais, só que a gente está alugando por ano 250 reais. Isso, vai diminuir esse custo. Isso. A gente consegue, dessa forma, totalmente popularizar e a gente incentiva demais, Adriano, que as empresas ofereçam essas bicicletas com benefício de mobilidade urbana para os seus colaboradores, de repente, até dividindo o custo. Então, a empresa paga metade e o funcionário paga metade e fica mais barato ainda para as duas partes. As empresas, a grande maioria, já tem esse custo de mobilidade urbana. Então, por que não dividir? Sai 125, 130 reais por cabeça. Então, a gente acredita demais que ao a gente promover essa cultura, ao a gente promover mais test drive com as pessoas, as pessoas saberem que existe a bike, eu posso considerar uma alternativa de mobilidade urbana, eu acho que esse modal vai estourar demais nos próximos dois, três anos e que realmente vai ser o futuro. E olhando, assim, respondendo a sua pergunta sobre novos modais, a gente está aí super de olho no que está por vir, quais são os próximos movimentos e eu, assim, nas próximas semanas a gente deve soltar algumas coisas novas aí, algumas novidades aí para o nosso mercado. Sensacional, Gabriel. Muito obrigado vocês terem participado aqui com a gente, é uma visão um pouco diferente do que a gente tinha a respeito da bicicleta, principalmente da bicicleta elétrica, da bicicleta e da bicicleta elétrica. Muito bom saber que você está vendo uma perspectiva muito grande de crescimento desse mercado, que vai ser muito bom para todo mundo. E você que acompanha a gente e é preocupado ambientalmente, cara, não é ficar só no Twitter enchendo o saco dos outros, enchendo as paciências, vai até lá, pega uma bicicleta elétrica. Hoje a Inmoving a gente consegue encontrar a Inmoving aonde, Gabriel? Hoje, bom, hoje a gente está em São Paulo, e as empresas que quiserem oferecer esse modal para os seus colaboradores, a gente consegue também, obviamente, desde que tenha uma mínima quantidade, a gente concentra. Hoje a gente já está no Rio de Janeiro, junto com empresas, estamos em Curitiba, em Porto Alegre, todo o interior de São Paulo também. Então, procure a gente, a gente vai fazer um orçamento bacana aí, bem alinhado com a expectativa, a gente quer crescer, a gente está, estamos no momento aí de crescimento, então queremos parceiros, queremos criar cases, e, enfim, estamos aqui prontos para criar novos projetos aí, junto com essas novas empresas. Sensacional. Gabriel, muito obrigado, desejo aí todo sucesso, sucesso negócio de você, é o sucesso da mobilidade também, e a você que acompanhou a gente, muito obrigado, acompanha mais esse episódio do podcast Transportar, é preciso, lembrando que o embarque é imediato e não perca os nossos próximos episódios. Valeu, pessoal, muito obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.